Fala, jovem! Aqui é o Bolinha e hoje a gente vai mostrar pra vocês como é que veste a fantasia do Thanos, esse gigante. Nessa fantasia a gente usou uma plataforma e essa merece um cuidado especial, pra você poder aprender a usar ela e não passar nenhuma dor de cabeça durante a festa. Bom, vamos começar vendo o que compõe essa fantasia. Vem comigo. Esse personagem é composto do tronco, da calça com o quadril embutido, das pernas e da cabeça. Bom, jovem! Se você nunca teve uma fantasia dessa, nem tem experiência com perna de pau, com essas plataformas, a primeira coisa que você vai fazer é esquecer todos os outros itens, pegar a perna e começar a treinar. Coloca ela e sai andando, anda pra frente, anda pra trás, faz um treinamento, porque imagina o seguinte, você já tem a própria dificuldade de andar na perna e com isso você ainda vai colocar peso em cima de você, diminuir o campo de visão, então é muita coisa pra acontecer de uma vez. O que a gente recomenda é que você treine bastante, sai andando, a hora que você estiver bem à vontade, a hora que o ator estiver bem à vontade em cima da fantasia é que você vai colocar todos os outros itens, beleza? Bora lá, ver como é que coloca direitinho essa perna. A perna do Thanos, ela é montada em cima de um equipamento como esse aqui, mas como ela já está toda fechada aqui, fica mais difícil a visualização, então pra fins didáticos, a gente vai prender aqui nessa peça aqui que está totalmente livre e fica mais fácil de vocês visualizarem, ok? Vamos lá. Bom, então você tem essas duas correias aqui, tá? Você vai pegar ela e fechar essa daqui nessa região do pé, tá bom? Tem essa garrinha aqui do lado de cá, uma viradinha aqui, ó, que é só você abrir esse dente, encaixar a correia aqui e puxar. Depois que você puxou, basta tensionar. E aqui o que é importante? Vou tentar virar um pouquinho aqui o pé do Lucas aqui, é que o calcanhar do ator esteja bem encostado nessa plataforma aqui, ó, o pé tem que estar bem pra trás pra poder ficar bem firme. E aí você pega essa correia e tensiona ela, vamos virar ela aqui de frente aqui, ó, tensiona ela bem, ó, pode tensionar bem. Essa é a parte que vai trazer mais segurança pro ator, essa é a correia principal, eu diria. Todas são importantes, mas essa é a correia que gera mais segurança, que gera mais estabilidade. Ela tem que estar bem presa, tá? Depois você tem a correia da frente, que você vai prender aqui seguindo a mesma lógica, tá? Prendeu, travou bem o pé do ator, tá? Deixa isso aqui pra baixo, tá pronto. Na hora de tirar é muito simples, tá? É só apertar isso aqui, ó, que ele solta e você consegue levantar e desfazer a correia, perfeito? Bom, vamos deixar bem preso aqui e ir pra parte do tornozelo. Prender essa fita aqui, ó, também é super tranquilo. A única dica aqui é que você deixe essa fivela em cima do alumínio, pra não machucar a perna do ator, tá bom? Então você vem, coloca, dá a volta nela dessa maneira aqui, ó, tá? E aqui que você vai tensionar, mas quando você tensiona, ele continua solto, porque ele só vai dar pressão a hora que esse dente pegar na fita, a hora que fizer isso aqui, ó. Aí ele fica travado. Então, vamos lá. Deixa eu deixar isso aqui bem livre. Puxa, prende bem na perna do ator, é lógico que sem machucar, tá? E depois a gente pega aqui, ó, dá uma puxadinha nessa fivela e encaixa ela aqui atrás, aqui, ó, tá? Depois pode jogar aqui. E aí, estando bem preso assim, fica bacana, tá bom? Tudo preso, firme, é hora de deixar o ator brincar um pouquinho com o brinquedo novo. Bom, e agora, valendo, vamos colocar o bichão todo aqui. A gente tem que colocar a calça primeiro, tá? No ator. A parte mais baixa da calça é a parte da frente, tá bom? Então, só vestir isso aqui como se fosse uma calça mesmo. E aí você recolhe toda a calça pra você poder prender as pernas do jeitinho que a gente mostrou no começo do vídeo. Bom, agora a gente vai colocar o tronco do Thanos. E dentro da manopla do Thanos tem um compartimento pra duas pilhas AA, que é super tranquilo de colocar pra poder acender as pedras do infinito. As joias do infinito, elas acendem, tá bom? Bom, vamos lá. Então a gente ajuda o ator agora a ficar em pé. Pronto. E aqui o caminho agora é um banquinho. O ator lá dentro, ele não vai de início colocar os braços no braço do personagem, porque ele vai primeiro prender a cabeça do Thanos na cabeça dele pra depois colocar os braços lá dentro, tá bom? Nessa parte aqui, ó, na calça, o Thanos tem quatro pontos de velcro. E dentro do tronco tem esses mesmos quatro pontos de velcro. O cinto cumpre a tarefa de esconder essa emenda. Então você tem que prender isso aqui bem preso, de modo a ficar bem acabadinho aqui toda a volta do Thanos, tá bom? Vamos fazer isso agora. O ator lá dentro consegue alcançar todos esses pontos pra poder ajudar. Pronto. Depois disso, é só dar uma arrumadinha aqui na parte da canela pra poder esconder bem o pé do ator, ficar tudo bem encaixadinho. E pra finalizar, a gente coloca a cabeça no grandão. Tá pronto pro evento. Tá pronto pra briga. Tchau.